TVC, a TV do Correio da Manhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. E pela TV, ao vivo para toda Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul. E Pati do Alferes, obrigado aí a todos vocês que nos acompanham e participam com a gente. Nosso WhatsApp está aí liberado para você encaminhar a sua denúncia, a sua reclamação, soltar o verbo aqui comigo. Abraços para André Lamela, Cailane, Mãozinha, Letícia, a nossa equipe de jornalismo. Daqui a pouquinho eles chegam para deixar você muito bem informado. E abraços para os aniversariantes de hoje. Tem gente soprando as velhinhas. Parabéns para vocês. Feliz aniversário para Romilda Martins. Está aí sorridente, feliz por mais um ano de vida. Que Papai do Céu te abençoe, viu Romilda? A minha amiga Cris Miari, também completando mais uma primavera. Esse casal aí maravilhoso. Grande abraço para você também, Cristiano. Tudo de bom. Amigos do coração, né? E a Cris hoje completando mais uma primavera. Que Papai do Céu continue te abençoando. A Raquel Rocha também é aniversariante desse dia 7 de junho. Parabéns para você, Raquel. Muitas felicidades. Outra amiga, Vanusa Nicolau. Grande abraço para você. Olha que cenário maravilhoso aí no meio dos girassóis. Parabéns, viu Vanusa? Tudo de bom. Muita paz, muita saúde, sucesso. Você merece. A Márcia Nunes, também completando primavera hoje. Parabéns para você, Márcia. Tudo de bom. O Naldo Benedito, também soprando as velhinhas. Olha aí, o pessoal hoje está com cenários floridos, bonitos demais. Parabéns para você, viu, Naldo? Muita paz e muita saúde. E ele, o nosso colega, grande comunicador e botafoguense, Leonardo Lira, jornalista esportivo aqui da nossa cidade, como a sua esposa, minha grande amiga Aline Branco, um casal preto e branco com essa estrela no peito. Ficam mais bonitos ainda. Léo, felicidade para você, meu irmão. Paz, saúde, sucesso. Sempre você merece. Muitas realizações. E a todos os aniversariantes desse dia 7 de junho, os nossos votos de muita paz, muita saúde e muito sucesso. Que Papai do Céu abençoe a cada um de vocês. Quero mandar abraços também para toda a equipe lá da Autopolo, a oficina mais completa de Petrópolis e da região, oferecendo os melhores serviços para o seu automóvel. Estética automotiva, mecânica, com os melhores profissionais, polimento, elétrica, tudo para o seu veículo com a garantia da Autopolo. Existe uma parceria da Autopolo com a Refri Centro, cuidando do ar condicionado do seu carro. Pintura diferenciada, lanternagem, martelinho de ouro. É a Autopolo, situada ali em Itaipava. Esse amplo espaço aí aguardando você. Estrada Filúvio Cerqueira Rodrigues, número 40, em frente ao Terminal Rodoviário de Itaipava, Autopolo, a oficina mais completa de Petrópolis. Participe com a gente também pelo nosso Instagram, está aí na tela, arroba, Ney Carvalho, a voz da cidade. Você nos segue, está sempre por dentro aí do nosso dia a dia, e também sempre bem informado, volta e meia estamos atualizando ali notícias para você. Obrigado aí a todos os seguidores, a todos os amigos. Quero mandar um grande abraço para a minha amiga Denise Estevam, nossa cooperadora, colaboradora do nosso trabalho aí no nosso dia a dia. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo, a voz da cidade notícias, você bem informado aqui no programa. Hoje tem o Coronel Germano falando aí sobre a lei seca, as penalidades da lei seca. Tem também esporte, notícias de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, e o Solta o Verbo com denúncias e reclamações da população que nós vamos cobrar ao vivo aqui no programa. Participe com a gente, fica por aí, o intervalo é rapidinho, eu volto já já. O Temperado Self Service. Venha almoçar com a gente. Bufê de saladas, legumes, massas, além de pratos quentes e grelhados. É um restaurante rusco e acolhedor. Um cardápio variado, sem balança, preço popular. Aceitamos cartões de crédito. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 horas da manhã, às 4 da tarde. Rua do Imperador, 218 Sobrado, no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso almoço. O Temperado Self Service. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro. A autoescola mais tradicional de Petrópolis. Há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro. Sua conquista é a nossa maior alegria. Petrópolis tem Sorridentes. A maior clínica odontológica do Brasil. Faça já a sua avaliação. Venha nos conhecer. Estamos de volta aí com a Voz da Cidade, agradecendo o carinho da grande audiência. Obrigado aí você que nos acompanha pela TV. E você, internauta, ligado através do Facebook e do nosso site, acompanhando aí a nossa programação. Tô aqui em minhas mãos com o correio Petropolitano impresso. O queridinho da Serra, você de Petrópolis, sempre amanhecendo muito bem informado. Na banca de jornal aí mais perto de você, você encontra o Correio Petropolitano. Peça aí ao seu jornaleiro, abraço aí a todos os jornaleiros da nossa cidade imperial. E a edição de fim de semana do Correio Petropolitano, você confere aí os seguintes destaques. Vacilos da esquerda favoreceram pautas da direita no Congresso. O que a esquerda faz muito é vacilar, né? Isso aí eles são experts no assunto. Petrópolis é prioridade do Estado no enfrentamento às tragédias. Bacana, bacana. O Cláudio Castro, nosso governador, sempre com essa sensibilidade, né? O Tribunal de Contas do Estado cobra a regularidade dos diários oficiais. A Prefeitura de Petrópolis deixando a desejar aí na publicação do Diário Oficial do Município. Programação da Bauer Fest ainda incerta. Você vai conferir detalhes na reportagem aqui com a nossa equipe, já já na Voz da Cidade Notícias. Tem também aí teatro, cultura, arte, lazer, turismo. Os artigos aí do Molica, o Paulo César Caju, o país do faz de conta no futebol. E muito mais. É o Correio Petropolitano Impresso, deixando você aí sempre muito bem informado. Todas as manhãs, nas bancas de jornais de Petrópolis, peça já o seu. Claro, né? Tomar aquele cafezinho de manhã, desfolhando o jornalzinho, sempre atualizado aí com as informações. Nossa equipe de jornalismo chegando. Agora é hora da Voz da Cidade Notícias. Bom, e um motorista da Prefeitura do município de Cordeiro foi preso, flagrado, dirigindo um carro oficial embriagado e transportando pacientes. É brincadeira, né? Confira aí a reportagem. Na quarta-feira, um casal, uma criança que precisa de cuidados especiais e uma idosa, estavam sendo transportados de volta para a cidade de Cordeiro, após serem levados a outro município para realizarem tratamentos de saúde. O transporte é oferecido pela própria Prefeitura, que se responsabiliza pelos pacientes. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível observar que os passageiros perceberam que o motorista estava alcoolizado. O condutor ainda estava em alta velocidade, em torno de 140 km por hora. Diante da situação, uma das passageiras passou mal devido ao nervosismo e só então o motorista parou o carro. Momento em que os passageiros conseguiram pedir ajuda à Polícia Rodoviária Federal. Meu amigo, minha esposa faz tratamento de câncer. O motorista deixou a gente lá no hospital, mas ele ficou enchendo de cachaça. Veio dirigindo bêbado de lá até aqui. A mulher está super nervosa ali, dando nervoso. Minha mulher está em câncer, está super apavorada. O motorista já está quase me ameaçando já. Ele é motorista? É. Pode fazer um teste de bafômetro? Claro. Pode. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a abordagem aconteceu por volta das 4 horas da tarde, na BR-116, na altura do quilômetro 139, em Duque de Caxias. O motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro e os passageiros foram levados à sede da Polícia Rodoviária Federal. A prefeitura de Cordeiro emitiu uma nota lamentando o ocorrido e afirmou que está compromissada com a segurança e o bem-estar dos pacientes. O município disse ainda que a família que estava no veículo recebeu assistência do governo municipal. Apesar disso, por meio das redes sociais, os passageiros negaram terem recebido qualquer ajuda da prefeitura. Acabei de ver agora aqui na rede social que a prefeitura fez uma nota que a família que sofreu o ocorrido está sendo assistida. Assistida por quem? Quem está me assistindo? Quer dizer, somos quatro, com meu neto cinco, um, dois, três, quatro, quatro pessoas para uma garrafinha d'água. Será que a gente vai ter que fazer uma parada agora para comer, que a gente está morrendo de fome, entendeu? De acordo com os policiais, além de estar alcoolizado, o motorista ainda portava um pino de cocaína que foi apreendido. O homem foi detido e conduzido à delegacia de polícia civil. O veículo foi liberado posteriormente para um condutor habilitado. É, uma cena lamentável. O camarada desse tem que ser, se for cargo de confiança, tem que ser exonerado. E se for concursado, cabe até uma brecha aí na lei para um camarada desse perder até o seu... Porque é brincadeira, viu? É brincadeira. Agora, uma situação que eu acho que teria que mudar, teria que mudar, é que todo condutor de veículo teria que ser obrigado a fazer o teste de uma fome. Porque não adianta, se o camarada, a polícia está ali, já já o coronel Germano vai chegar aí para falar sobre as penalidades da lei seca. Se a polícia está ali para ver se o cara está embriagado ou não, se existe sinais de ter ingerido álcool ou não. O cara fala que não quer fazer, pô, quem não deve eu não teme, meu amigo. Se você está dirigindo sob efeito de álcool, seja a quantidade que for, com o que for, um copo de álcool já o suficiente para tirar o reflexo, em algum momento que o motorista, de repente, precisar, pode haver um acidente. E aí o cara não... Mas aí a lei diz que o cara não é obrigado a fazer o teste do bafômetro. Aí, sinceramente, então não adianta. Tem que ser obrigado, tem que... Tem que aí, atenção, senhores deputados aí, autoridade, vamos botar a lei aí e tem que ser obrigado a fazer o teste do bafômetro. Essa situação de não ter a obrigatoriedade, o cara não querer fazer, pô, apesar que tem casos que é muito nítido, né, o camarada, tu olha para o cara, tu vê que, né, o caso desse aí, o policial outro dia aí que causou um acidente aqui em Petrópolis. Camarada, não precisa nem de bafômetro, né, a um quilômetro de distância, o bafômetro já apita, com o bafo do camarada totalmente embriagado. E um camarada desse, servidor público, transportando vidas, pacientes, é brincadeira, viu? Punição, punição severa aí, não tem jeito. Bom, Teresópolis é o município da região serrana com mais casos registrados de dengues. Até o momento, só em 2024, mais de 8 mil pessoas já foram diagnosticadas com a doença. Confira as informações na reportagem de Ana Beatriz Tomás. Os dados da Organização Mundial da Saúde já contabilizaram este ano um total de 7,6 milhões de casos prováveis de dengue em todo o mundo, sendo 3,4 milhões confirmados em laboratório. O painel de monitoramento da entidade aponta mais de 3 mil mortes provocadas pela doença. E segundo os dados do painel Arbovirose do governo federal, o município de Teresópolis, na região serrana, já contabilizou em 2024 8.811 casos prováveis da doença, com 15 óbitos confirmados e 5 em investigação. A cidade de Nova Friburgo lidera um ranking com 17 óbitos confirmados pela doença. Em seguida, Teresópolis com 15 e Petrópolis com 10 óbitos confirmados pela dengue. A cidade de Petrópolis lidera com o maior índice coincidência, ou seja, registrou o maior número de casos em um menor espaço de tempo. A cidade de Petrópolis está até o momento com 7.032 casos confirmados pela doença. E em Nova Friburgo, com 3.946 casos. Petrópolis está entre os 405 municípios do país que receberão doses da vacina contra a dengue, conforme anunciado pelo Ministério da Saúde na última semana. A cidade ainda aguarda a liberação das doses e da nota técnica pela Secretaria de Estado de Saúde para iniciar a campanha de vacinação. Além disso, é sempre importante combater os focos de dengue com uma fiscalização regular de locais onde o mosquito Aedes aegypti possa proliferar, como vasos de planta e caixa d'águas estampadas. Tem que fazer a limpeza, tirar as águas acumuladas, tirar os lixos, porque também dá bastante mosquito. Eu acho importante a gente manter a cidade limpa, a casa bem limpa. Tem um papelzinho no chão? Vamos pegar aquele papelzinho e jogar no lixo. Evitar água parada, em vasos, caixa d'água sempre tampada, dar uma olhadinha nos ralos para ver se estão todos funcionando, se está com alguma água parada. Tentar colocar areia quando há esse tipo de vaso de planta, você pode colocar uma areia para não ficar molhado. Tá aí, e a licitação para a Bauernfest é marcada pela prefeitura uma semana antes da festa começar. É brincadeira, né? A Ana continua com a gente e conta os detalhes aí. A tradicional festa alemã, realizada em Petrópolis, se aproxima para mais uma edição. E neste ano, o evento é ainda mais especial, pois marca o bicentenário da chegada dos alemães no país. O diretor do clube, 29 de junho, afirma que a associação vem fazendo tudo o que está ao alcance da instituição para promover a festa à altura da comemoração. Essa parte interna aqui, que dependia do clube, ele já tomou as medidas necessárias, a sua barraca já está montada, a sua parte de comercialização, no que depende do clube, isso está devidamente resolvido. Assim como também o concurso das rainhas, que o clube participa do edital, a parte do clube ele já fez. Mas um importante ponto levantado por Marcos foi a data do lançamento do edital para o concurso Princesas e Rainhas Bauernfest, que tem participação da associação no edital. Os critérios foram disponibilizados no Diário Oficial do município, apenas com menos de um mês de antecedência da festa. Mas para as candidatas que desejarem participar, o tempo de preparação será mais curto com relação às outras edições. Uma semana e meia. Elas têm que ter uma roupa, traje típico. Gente, uma semana e meia, você conseguir fazer, primeiro que você não faz. Se for uma moça de grupo, ela ainda tem um traje antigo, ainda tem um traje que pode usar. Mas se for uma moça que não tem ligação com o grupo, é só descendente, ela vai ter dificuldade de encontrar uma roupa em cima da hora. Além disso, as licitações para ocupações diárias para comercialização de alimentos típicos da festa, que são montadas em Bikes Foods, só estão previstas para o dia 17 de junho, quatro dias antes do evento. E o lance mínimo para a participação é R$ 991,60. A montagem do palco oficial, assim como a divulgação da programação oficial do evento, ainda não aconteceram. A 35ª edição da Bauerfest está marcada para acontecer do dia 21 de junho ao dia 7 de julho. Apesar disso, a licitação das barracas que vão ocupar aqui a rua Alfredo Pachá só está marcada para acontecer no dia 14 de junho. Ou seja, os restaurantes vencedores da licitação só terão uma semana para se organizarem e comprarem os insumos necessários para a realização do evento. Neste ano, acho que foi recorde, né? Porque uma semana da festa vai se licitar essas barracas externas. Elas já estão montadas, tudo bem, mas quem ganhar vai ter que comprar, ter que abastecer, ter que ocupar, ter que equipar. Nós ficamos bastante preocupados com essa situação, né? Neste ano, a estrutura geográfica da festa também será diferente. A rua Alfredo Pachá, no entorno do Palácio de Cristal, não será toda ocupada com barracas como nos anos anteriores. E a cada barraca licitada, no lance mínimo de R$ 12.559,50, só será permitida a colocação de até 10 jogos de mesas e cadeiras de plástico ao longo da rua. A Praça da Liberdade e a Praça da Águia não foram parte do circuito oficial do evento, assim como o Parque Municipal Paulo Ratz, em Itaipava. Esse espalhamento, ele é bom para tirar a concentração aqui, né? Eu faço um paralelo com o Carnaval do Rio. No Carnaval do Rio, você tem o desfile das escolas, mas tem carnaval na cidade toda. Seria legal você chegar aqui e já ter um banner dizendo dia tal, é a banda tal. Isso, infelizmente, não temos ainda, né? A novidade deste ano é a produção de uma cerveja que receberá o título de Cerveja Bauer Fest, que será comercializada como produto oficial do evento, resultado da parceria do Clube 29 de Junho com uma cervejaria da cidade. Vai ser um lançamento experimental de uma cerveja na nossa festa com o nome Bauer Fest, é muito legal isso. E esperamos que seja um sucesso, né? Porque também vai ser uma cerveja com lúpulo petropolitano. Então, isso é outro detalhe. Vai ser uma cerveja feita com lúpulo colhido no município de Petrópolis, né? É a Bauer Fest do Bicentenário. É, a Prefeitura de Petrópolis, governo Rubens Bom Tempo, mostrando mais uma vez a incompetência ou a falta de interesse em realmente cuidar da nossa cidade. Você deixar uma licitação para cima da hora, faltando aí uma semana, a licitação vai acontecer faltando uma semana para começar a festa. Isso aí é o que muito bem falou aí o entrevistado aí, falou para a nossa repórter Ana Beatriz, né? Aí o camarada, faltam sete dias, é que vai saber que ele ganhou a licitação e ele vai poder trabalhar. Aí o cara tem que correr para... Então, isso aí já era para estar pronto há muito tempo, já era para estar definida essa licitação feita para as pessoas terem tempo de procurar produtos, procurar promoções, né? Para poder ter o seu lucro, ter o seu... Infelizmente, é a nossa cidade aí mal administrada, é tudo feito de qualquer maneira, sem nenhuma responsabilidade. É lamentável ver o que está acontecendo com a nossa Petrópolis, com esse governo que está aí à frente da cidade. Corta para mim aqui, Cailane, porque agora nós vamos chamar o Coronel Germano, que vai chegar falando sobre as penalidades da lei seca. É agora no quadro Política e Segurança Pública. E aí? Ô, 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 ô! Vé, geral, vé, geral! Já fez merda. Tá chapado. Já fez merda. Vé, geral! Aí, ó. Segura tá onde? O maluco tá chapadão. Segura tá onde? Causou acidente aí no mano de volta. Segura tá onde? Ó. Fez merda. Então vamos resolver aqui a polícia, irmão. Não, a polícia tá logo ali, ó. A polícia tá logo ali, ó. A polícia tá logo ali. Polícia. Não, beleza. Deixa então, você tá chapado. Vai entrar numa? Quem quer entrar numa aqui? É na porrada? Quem quer é na porrada? Bom dia, Ney. Bom dia, amigos e amigas da TV Correio da Manhã, do YouTube e do Facebook. Nós começamos com uma cena muito ruim. Meu respeito à polícia civil, uma instituição de mais de 200 anos, mas vamos tratar didaticamente. Em primeiro lugar, é possível, pelas imagens, que ele pudesse ser o condutor, que aí está na condição de condutor, enquadrado no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz o quê? Dirigir sobre influência de álcool ou de qualquer substância psicoativa que determine dependência. É uma infração gravíssima, multa vezes 10 dá R$ 2.950, quase R$ 3.000 e a suspensão do direito de dirigir por até 12 meses. Ok? Beleza. Bom, o fato de estar envolvido num acidente, tudo indica que ele atropelou o motoboyle, o mototaxista, também permitiria que ele fosse submetido ao teste do etilômetro. Olha só o que diz o artigo 277 do CTB, né? O condutor de veículo envolvido em sinistro de trânsito, ou que for algo de fiscalização, poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento. Veja bem, as unidades operacionais da PM não têm o mototilômetro, o famoso bafômetro, tá? Só a lei seca. Então, nesse caso... E outra, o texto da lei fala em poderá, ela não obriga, apesar de eu entender que esse poder é um poder dever, mas ela não obriga. O que a PM fez, né? Conduziu o cidadão, o policial, até a delegacia da área. O que eu queria aproveitar? Não precisa ter o etilômetro para caracterizar a infração do artigo 65, que é dirigir sob influência de álcool ou de outra substância. Porque o parágrafo 2º do 277, o que ele diz? A infração prevista no artigo 165 poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais ou outra forma disciplinada pelo CONTRAN, que caracteriza, que demonstre a alteração da capacidade psicomotora. Eu me parece que o vídeo seria suficiente. E, além disso, no alto de infração, o agente, o policial, escrever hálito etílico, se tivesse olhos vermelhos e torpor. Tá bom? É isso que eu tinha para dizer. Não sei se foi lavrado o alto de infração pela Polícia Militar. É lamentável, mas ninguém está acima da lei. E a gente termina esse vídeo dizendo isso. Nós conclamamos aquele que tem a função policial tem que ser modelo de condições físicas, morais e intelectuais. Um forte abraço, Ney. Fique com Deus. Alquimia da beleza. Seus cabelos mais bonitos, com tudo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. O Aureliano Coutinho Galeria Alexandre Fiane 53, Loja 7. Bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu. 988-37-5743 e 2242-2259. Salão Alquimia da Beleza. Você do Bingen, venha se deliciar no Império Camilas Restaurante. Self-service com balança, com tudo sempre fresquinho. Fazemos entregas no Bingen, adjacências e centro histórico, com dois tamanhos de quentinhas, de acordo com o seu apetite. Venha almoçar conosco. Império Camilas Restaurante, no Alteia Shopping, no Bingen. Estacionamento, acesso para cadeirantes, conforto e um bom atendimento. Império Camilas Restaurante. Venha se deliciar com a gente. Agradecer aí o carinho da grande audiência em toda a Petrópolis, ligada aqui no Canal 16. Obrigado aí a todo o povo aí de Cascatinha, Samambaia, loteamento Samambaia. Obrigado aí a essa galera que está sempre nos acompanhando. Bom, e agora é hora de falarmos de esporte. Trazer aqui algumas informações dos clubes do Rio na Série A do Brasileirão. Bom, o Botafogo tem aí o atacante Júnior Santos como protagonista na temporada 2024. Ele é o artilheiro da Comebol Libertadores com nove gols marcados e também no time com um total de 17, somando todas as competições. As marcas e as atuações colocam o jogador como um dos grandes nomes do ano no futebol brasileiro. Gerando aí até dúvidas entre comentaristas e cronistas esportivos, se não seria hoje o melhor atacante em atividade no Brasil. A grande parte de onde o Botafogo chegou na temporada tem muito a ver com ações individuais dele em jogos que foram fundamentais, principalmente na pré-libertadores, num momento muito difícil para o time no início da temporada, que a partir daquele resultado conseguiu ter um pouco mais de tranquilidade para reencontrar o caminho. Depois, o Arthur Jorge chegou, o Júnior Santos manteve o nível e até jogando de um jeito diferente do que vinha jogado, tem atuado muito bem com a camisa alvinegra. É o cara, né? Está sendo o cara do Botafogo aí esse ano, fazendo gol de tudo que é jeito. Artilheiro da América no momento, é o artilheiro da Copa Libertadores e tem sido aí peça fundamental para o Arthur Jorge no Botafogo. Agora as informações do Flamengo. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ter bons jogadores às vezes pode ser dor de cabeça para o clube. No caso do Flamengo, vários jogadores que hoje são importantíssimos no elenco estão sendo convocados pelas seleções dos seus países para a Copa América. O Flamengo terá com isso um grande prejuízo nas próximas semanas, devido à competição sul-americana de seleções. Arrascaeta, De La Cruz, Eric Pulgar, Varela, Vinha, quatro titulares absolutos e um que vem flertando aí com vaga no time, por suas ótimas atuações, vão desfalcar o rubro-negro por até nove rodadas do Campeonato Brasileiro. E esse número ainda deve subir no segundo semestre. Atualmente, na liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo teme reviver o drama que passou em 2021, o ano da última Copa América, onde o rubro-negro buscava um inédito tricampeonato nacional seguido e o nono da sua história. Mas viu os muitos desfalques atrapalharem as suas chances de título, entre esses desfalques a maioria convocados para a seleção. Considerando aí só os jogadores nas seleções, o clube disputou 14 rodadas naquele campeonato sem ao menos um dos seus selecionáveis e agora pode ficar aí sem esses jogadores que são peças importantes hoje no clube. Seleção do Chile, só a seleção do Uruguai aí leva o Arrascaeta, o De La Cruz, jogadores que hoje são importantíssimos. O Tite vai ter que quebrar a cabeça aí por causa das convocações. E tem boa notícia aí, a torcida tricolor está em festa! O monstro tricolor, como é chamado aí pela torcida, desembarcou no Rio de Janeiro no começo da manhã desta sexta-feira. O zagueiro foi recebido por dezenas de torcedores do Fluminense no aeroporto do Galeão. Ele acenou para os tricolores, teve seu nome gritado, distribuiu autógrafos, posou para fotos e fez a festa dos que estavam desde a madrugada no aeroporto esperando o Thiago Silva, que chegou no portão às 6 horas e 2 minutos. Ficou quase 40 minutos distribuindo autógrafos, bonés e o defensor ainda deu entrevistas e deu muita atenção à torcida. A estreia do jogador, no entanto, deve demorar. O ídolo tricolor só poderá jogar a partir do dia 10 de julho por conta da transferência internacional. O Thiago Silva estava no Chelsea da Inglaterra, onde teve uma grande passagem e também nas vezes em que vestiu a camisa da seleção brasileira. E claro, o torcedor tricolor em festa, recebendo aí, repatriando o seu grande ídolo. E agora as informações do Vasco. Quem teve o retorno de um ídolo também é o Vasco da Gama, mas não no gramado. E sim, na direção técnica da SAF do Vasco da Gama. O maestro Felipe, revelado em São Januário e tendo uma grande identificação com o clube, foi contratado por Pedrinho para comandar o futebol vascaíno. A contratação é uma determinação do presidente, que no início do ano já havia indicado o Felipe para assumir um cargo na comissão técnica, mas não teve o pedido atendido pela SAF. Pedrinho agora tem o controle do futebol, graças a eliminar a obtida na justiça três semanas atrás. E fez questão de trazer aí o maestro Felipe de volta ao Vasco da Gama, agora como diretor técnico da SAF. Com certeza, com toda a sua experiência, vai colaborar muito aí com o Vasco da Gama. E agora o torcedor vascaíno aguardando ainda na esperança de ter Felipe Coutinho, esse sim, para entrar em campo com a camisa do Vasco e atuar aí nos gramados defendendo o Vascão da Gama. Esse foi mais um A Voz da Cidade Esporte. Você que nos acompanha aí pela nossa página do Facebook, TV Correio da Manhã, curte a página, marque seus amigos aí, deixe seu comentário, compartilhe o link. Tem muita gente nos acompanhando ao vivo aqui pelo Facebook. Mandar abraços aqui para toda essa gente aqui. Olha, meu amigo Jorge Franço, o Coronel está por aqui. A nossa jornalista Petty de Oliveira, também mandando parabéns aqui aos aniversariantes. A Cristiane Marques, né? Um beijão aí para você, Cris. Grande abraço. Muita gente que nos acompanha, estão online aqui assistindo pelo Facebook. Abraços aí a todos. Nós vamos para mais um intervalo, é rapidinho. E eu volto com a sua participação. Denúncias, reclamações. Nós vamos cobrar aqui ao vivo das autoridades. Fica por aí que eu volto já, já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR 040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet, mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho pra você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II sobre loja 1. Comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. A rua mais charmosa do centro de Petrópolis merece a melhor boutique. Boutique do Pão. A sua padaria na rua 16 de março. Uma variedade de doces e salgados, tudo saboroso. Feitos com muito carinho pra você. Pães fresquinhos a toda hora. Com aquele cafezinho expresso que só a Boutique do Pão tem. Pro seu café da manhã ou pro lanche da tarde. Pensou em padaria? Pensou o Boutique do Pão? De volta aí com a Voz da Cidade, agradecendo o carinho da grande audiência. Obrigado aí a todos pela companhia e, claro, a participação. Você participa com a gente, a sua participação é muito importante. O nosso WhatsApp tá aí na tela. Você pode gravar vídeo, tirar foto, mandar o seu áudio, mensagem digitada. O importante é você encaminhar aqui a sua denúncia, a sua reclamação, pra que nós possamos cobrar das nossas autoridades. E é o que nós vamos fazer agora. É hora da gente soltar o verbo. Tá aí você que tá sempre participando com a gente, tem acompanhado aqui vários problemas envolvendo o transporte público em Petrópolis. A situação é caótica. Tem hoje aí a empresa Petroita, que tem carros sucateados circulando pelas ruas da cidade. Pior ainda, a outra empresa que faz parte do mesmo grupo, a Cascatinha, foi proibida de circular com vários carros reprovados, sem condições de trafegar, transportando, principalmente transportando passageiros. Esses carros foram pintados nas cores da Petroita, estão circulando, e não tem autoridade que dê jeito nisso. E, claro, o dia a dia na cidade, são vários flagrantes como esse aí, ó. Bom dia, pessoal. Tô no alto da serra, olha aqui, ó. Petroita quebrado. Cascatinha, ó, quebrado. Não tem jeito não, gente. Cara. 20,74. Petroita. É isso aí, povo. Tá vendo? Petroita e Cascatinha, olha. Hora do rush, parte da manhã. É isso aí. Esse ônibus da Cascatinha ali deve ter ido para, conduzido pelo mecânico, né? Porque a Cascatinha nem pode circular mais. Se ela, eu não sei, devem ter esquecido de pintar isso daí. Que é uma vergonha isso, um absurdo. Essa situação que passa o trabalhador diariamente com esses carros sucateados, essa empresa, né, que já era padecido retirada de circulação e tá aí oferecendo todos esses transtornos e problemas ao trabalhador e ao cidadão petropolitano. E o pior de tudo, ter um transporte caótico, um transporte público precário oferecido por essas empresas e a população hoje em Petrópolis pagando uma das passagens mais caras do estado do Rio de Janeiro. O atual prefeito, Rubens Bom Tempo, autorizou três aumentos de passagem e não tomou nenhuma providência em relação a isso. E quando toma uma decisão que parece que ser boa, toma de forma irresponsável, na calada da noite, simplesmente tirando uma empresa de circulação sem dar nenhuma garantia ou tranquilidade aos rodoviários que estavam empregados. Então, mesmo quando tenta acertar, erra o prefeito Rubens Bom Tempo. Essa é a atual administração aí da nossa cidade, lamentavelmente. Bom, reclamações aí também sérias em relação à falta de cuidado com as escolas no nosso município. Você vai ver agora imagens de uma escola em Petrópolis, no bairro Siméria, que além de ser uma unidade de ensino, ela também é para atender a população como um ponto de apoio em época de tragédia. Olha o estado que está, essa escola, esse imóvel, os moradores do Siméria, responsáveis por estudantes, estão indignados. É esse aí o estado do imóvel, é esse o estado da escola que você está vendo aí. Vamos botar as imagens na tela, por favor. Olha aí. Então, rapaz, em relação a esse colégio aí, eu fico bobo, né? Olha aí. É um colégio que se diz ponto de apoio para as chuvas de Petrópolis. Eles não têm nem como se apoiarem. Olha aí o colégio, como é que está amarrado aí, o muro está amarrado aí no ponto do ônibus aí. É brincadeira isso, né, rapaz? É, meu amor. Só Deus, só Deus. Olha lá, ali ó, tem um telhadinho ali da entrada da escola, parece que está amarrado ali no poste para não cair. Você vê o estado aí desse imóvel, né, dessa escola, que é para ser também um ponto de apoio a moradores dessa região, que o bairro Siméria aí também teve alguns pontos atingidos aí na última tragédia. E você vê o estado desse imóvel, dessa escola, gente, que é para atender aí as crianças aí no bairro Siméria. Você vê o abandono, o descaso total aí da prefeitura e isso acontecendo com várias outras unidades de ensino, unidades de saúde pública. É um total abandono, um total descaso que vive hoje a nossa cidade. E a indignação dos moradores do Siméria, das pessoas, de ver um local como esse. Você vê ali o colégio todo cheio de mato, muro, pichado, quebrado, tela. E é tudo isso aí o que nós temos denunciado diariamente acontecendo na nossa cidade, lamentavelmente, por uma gestão que tem mostrado total irresponsabilidade nos cuidados com as nossas instituições de ensino, lamentavelmente. E continuam aí as reclamações aí dos usuários do transporte público, denunciando falta de ônibus e também a estrutura de um dos abrigos de ônibus que nós temos aqui no centro da cidade. Solta aí, Cairnard. Ney, meu amigo, bom dia. É, ontem, dia 5, quarta-feira, às 18 horas, ali no bosque, ali atrás, na Praça do Cenipe, ali atrás, do colégio. Olha a situação do povo, entendeu? Ônibus até tem, entendeu? Mas se chover, como que vai ficar isso? Ontem, 18 horas, viu? Infelizmente, é muito complicada essa gestão, né? Olha a situação, inclusive eu passei por ali ontem, fiquei horrorizado. Olha a quantidade de pessoas, você vê aí os abrigos. Gente, isso aí passou a ser quase, praticamente, quase um terminalzinho, terminal. Porque todas as linhas da cidade das Hortências param aí. E você vê, olha, a falta de ônibus, né? Você vê aí, ó, quanta gente, né? Descumprimento de horário. Claro que envolve outros fatores aí, o trânsito caótico. Mas se cai uma chuva aí, você vê que não tem uma estrutura. Já que esse ponto está definitivo aí, e sabe que o fluxo é grande de pessoas, por que que não bota um abrigo aí, interiço aí, contínuo, de uma ponta até a outra, bem largo, para proteger essas pessoas. Se puder botar de novo essas imagens aí, ô Cailani, outras imagens ali que mostram. Olha lá, olha a fila fazendo a volta nos chaparins ali da praça, né? Então se tivesse ali, é, os abrigos, é, de fora a fora ali da praça e largos, daria para fazer as filas embaixo do abrigo, para se caso chover, as pessoas estarem protegidas. Você vê aí nas outras imagens, inclusive o chafariz aí, é, vazio, né, largado, mas pelo menos está limpo. Inclusive nas outras imagens, a gente pode ir passando aí, por favor, você vai vendo aí, ó. Olha ali, a, 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 é, é, esses abrigos não abrigam nada, a verdade é essa. É, é, mei metro de telha em cima, que se chover não protege ninguém, olha isso aí. É aquele ferro ali, se a pessoa quiser sentar aqui, sente em cima de um, um pedaço de ferro, que a maioria deles aí nos abrigos aí estão enferrujados, né? E é esse aí, olha, o tratamento que se dá ao cidadão, ao usuário do transporte público na cidade hoje. Isso aí não é culpa da empresa não, isso aí é culpa da prefeitura. Prefeitura, culpa da prefeitura, a cidade das Hortências, até que não tem tantas reclamações. Agora, a prefeitura, podendo botar ali um abrigo decente para a população. Você imagina, você viu a quantidade de pessoas ali, aí pode ser vários problemas que puderam ter acontecido aí, trânsito, ônibus ficou preso, acidente, ou falta de cumprimento, falta de organização, não sei. Só sei que uma outra questão ali é que, quando acontecer um problema, que ficar cheio igual ficou ali, se cair um temporal ali, já era. Abrigo de ônibus? Abrigo nada, isso aí não abriga ninguém. Então a população está desse jeito. Lamentavelmente, você vai para dentro de uma rodoviária, é morador de rua, rodoviária suja, gente alcoolizada, briga, banco sujo. Quando vai para os abrigos fora do terminal, é essa a falta de estrutura, você vê que a cidade está totalmente abandonada. E a questão do transporte público hoje é uma questão muito delicada, onde a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte hoje de Petrópolis, a CP Trans, não mostra nenhuma competência para se organizar e resolver problemas básicos como esse. Básicos, né? Você pode chamar as empresas a fazer uma parceria, fazer o investimento numa estrutura melhor para que as pessoas fiquem verdadeiramente abrigadas, para nós podermos chamar de abrigo. Porque isso aí a gente não pode chamar de abrigo. É brincadeira, é o povo largado e abandonado. Mais reclamações aí sobre falta de podas e cuidados com árvores em Petrópolis. Tem áudio, tem imagem, bota na tela. Meio, bom dia. Eu fui hoje ali no consultório do doutor Tanuri para marcar uma cirurgia e parei meu carro na vaga de 12, na Piabanha. De cima daquela árvore caiu alguma coisa ali, que eu não sei o nome da língua, e danificou o carro, o risco de uma pessoa passando ali na hora, entendeu? Porque é uma coisa pesada, pesa. Eu até cheguei a pesar alguma coisa e estou mandando até uma foto para você ver. Um absurdo. E não fazem a poda corretamente. É um absurdo. Essa cidade está entregue mesmo. É verdade, meu amigo. Olha aí, isso aí caiu da árvore em cima do carro dele. Ele até pesou ali, mais de meio quilo. Esse é o peso desse negócio parado aí em cima da balança. Só que quando ele está descendo, meu amigo, que ele solta lá da árvore, que ele cai, cai numa velocidade e aí é pior ainda. E você viu ali que danificou o carro, né, do telespectador. Esse é uma espécie de um coco, né? Tipo um coco, que tem algumas árvores aí da cidade. Caiu, danificou o carro. Por quê? Porque são galhos que vão ultrapassando o limite ali da árvore na praça, no local onde ela está. Nós já tivemos um aqui na Praça do Bosque, aqui atrás do CENIP. É um galho que estava pesado demais e acabou quebrando, caindo em cima do veículo, danificou o veículo do cidadão. Esse aí mais um caso. Por quê? Porque não tem uma inspeção, não tem uma supervisão para ver essas árvores. A gente sabe que são árvores centenárias, árvores que muitas delas estão tomadas aí de erva de passarinho, cupins, e precisam de uma manutenção, de uma atenção a todo momento. Só que essa turma que está aí não dá atenção à cidade em nada. E mais um cidadão aí, que eu acredito que ele tem que recorrer aí para ter esse prejuízo do carro, né? Porque foi atingido aí num local público por uma árvore que não é cuidada pela prefeitura, não se tem esse cuidado de fazer uma poda decente, de evitar que essas situações aconteçam, né? E poderia, muito bem, como falou o nosso telespectador, você imagina, você viu o dano que fez no veículo ali, você imagina se cai e acerta uma pessoa que está passando. É brincadeira, é brincadeira. Os bairros abandonados, moradores ali da rua Professor João de Deus no Quarteirão Brasileiro, estão reclamando aí a falta de atenção do poder público. Primeiro, capina. O mato não para de crescer. Segundo, desrespeito com os pedestres. Olha lá o carro parado totalmente em cima da calçada, numa curva, a pessoa tem que passar pela rua ali naquele trecho porque não tem calçada, correndo o risco de um acidente, porque é uma curva e um veículo pode vir em velocidade. Por quê? Falta de respeito de um camarada que colocou o carro todo em cima da calçada e falta de supervisão e competência da CP Trans, do poder público, em não fazer a vistoria nos bairros. Porque nós sabemos que hoje é um problema seríssimo na nossa cidade o fato de estacionamentos irregulares, carros parados de forma irregular em vários pontos da cidade. E aí a gente mostra, a gente pede, a população pede para que a CP Trans faça uma vistoria nos bairros, faça uma fiscalização e infelizmente não tem ninguém fazendo isso. Está tudo largado, a moda boi, como dizem por aí. E o carro parado totalmente em cima da calçada. Isso tem acontecido constantemente, carros parados em lugares irregulares, atrapalhando o ônibus, ambulância, carro, caminhão de lixo, de gás para atender a população. Então, é a falta de fiscalização, é a incompetência da CP Trans e da Prefeitura de Petrópolis em não organizar o trânsito no centro da cidade e nos bairros. E essa situação se repete a cada dia. E na Petroíta, Ney, quebrada na Coronel Veiga, trocando pneu. Isso é uma bagunça. Cadê imagens aí? Olha aí. Olha lá. Os caras trocando pneu, é isso mesmo? O carro quebrou ali, não sei o que aconteceu. Só que essa cena aí, plena Coronel Veiga, mão dupla ali, causou um caos terrível, um transtorno. E esse trecho aí, gente, é pertinho da garagem ali, pelo amor de Deus. Era só vir o reboque e levar para a garagem. Mas os caras ficam tentando consertar no meio da rua. Olha lá. Olha lá o rodoviário, a humilhação que passa o motorista, tendo que se passar por guarda de trânsito ali. O transtorno, o trânsito, o caos que isso causa. Quando era só quebrou ali, ó. Tá pertinho da garagem esse trecho aí, pô. É só o reboque ir lá, pegar esse carro, levar para a garagem e consertar lá dentro. Mas os caras ficam fazendo a rua, as ruas de Petrópolis de oficina. Não tem uma autoridade. Nessa hora aí a CP Trans não aparece. Agora, se é o meu carro, o seu carro, que a gente está tentando resolver o problema ali, na hora, meu amigo, na hora. Vai causar trânsito, vai chegar a CP Trans e vai mandar você tirar o carro e se virar. Agora, a Petroita, os empresários, que é que estão mandando aí nessa cidade, aí não aparece ninguém da CP Trans para dar ordem para esse ônibus ser rebocado, levado para a garagem, para lá eles tentarem resolver esse problema. Mete o reboque, leva essa lata velha para dentro da garagem, para tentar fazer funcionar, pô. Mas aí os caras ficam fazendo as ruas da cidade de oficina, causando um trânsito, um transtorno absurdo no trânsito, que já é caótico por natureza, porque a CP Trans não tem competência para organizar o trânsito dessa cidade e ainda por cima a Petroita faz as ruas da cidade de oficina, piorando mais ainda o que já está muito ruim por falta de competência da CP Trans e desse governo que aí está. Na hora aí tinha que aparecer vereador, na hora aí tinha que aparecer agente de trânsito, só tem que rebocar, mas nessa hora não aparece ninguém. Aí agora ano de eleição, os caras dizem que não, nós estamos... Ah, para com esse caô, para com essa palhaçada aí, para com isso, porque já está feio. Os senhores falando que estão do lado do povo e não estão, porque o povo está abandonado aí, agora estão aparecendo no ano de eleição aí, ressuscitando aí igual zumbi, para poder enganar a população mais uma vez. Só que nós não vamos deixar, não vamos deixar. É uma vergonha, uma humilhação que está acontecendo com a nossa cidade. Vamos embora? Vamos embora. Obrigado, Cailane, obrigado, André, obrigado a toda a nossa equipe aqui. Bom final de semana para você. Que papai do céu te abençoe, papai do céu te guarde, te dando muitas felicidades aí. Vamos nos vendo aí no resumo do final de semana. E Deus permitindo, segunda-feira, nós retornamos aqui na TV Correio da Manhã com mais um programa Voz da Cidade. Obrigado a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri TVC, a TV do Correio da Manhã.